Canal DJ Civaldo Estúdio A saia verde já tá desportada Tem um tempo que perdeu a cor Eu vou te dar um vestido de renda Como é que aprenda o meu grande amor Eu vou te dar um vestido de renda Como é que aprenda o meu grande amor A saia fugiu da gaiola Mas vivo preso no teu coração Todas as noites eu sonho contigo Mas quando acorda em coração me deu Todas as noites eu sonho contigo Mas quando acorda em coração me deu E aquela casa vive abandonada Bem como eu que não tem ninguém Tantas janelas todas estão fechadas Eu esperando em você não vem Tantas janelas todas estão fechadas Eu esperando em você não vem E a sabiã fugiu da gaiola Mas vivo preso no teu coração Todas as noites eu sonho contigo Mas quando acorda em coração me deu Mas quando acorda em coração me deu Todas as noites eu sonho contigo Eita pelo sorrazão Cuida, menino Canal DJ Civaldo Estúdio Canal DJ Civaldo Estúdio Oritael 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 Musto